oi 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 aqui pra galera aí galera ó tá aí ó o cachorrinho filho de minha cachorra filho de minha cachorra aí ó tem sete meses a fazer oito agora praticamente oito meses ó cachorro bonito aí ó aí ó americano cachorrinho top hein ó a idade ó urra feito caramba ó o outro lá ó deitado ali deitado ali ó lá no escuro esse aqui é o que esse aqui é o chama né nem um férias que é o chão eita escuro demais eu tava escutando batido ó o parceiro aí eu vou filmar só a bota dele vamos ver como é que tá o tempo hoje que pernilongo tá daquele jeito hein ó vou filmar até o telhado deixa eu filmar o telhado aqui pra eles terem noção do que que nós estamos falando ó ó o telhado ó dá um zoom pegou a filmagem aí ó como é que tá bonito se aqui tá desse jeito imagina como é que tá dentro daquela mata que nós vamos entrar ali agora é galera acho que tá na primeira do primeiro na batida do primeiro batida aí na primeira batida do primeiro bicho aí vamos ver o que que vai ser hein tá rasteando hein cadê ele? qual mal nós entrou no mato aqui na mata e mano ó pernilongo foi daquele jeito tem três minutos que nós entramos na mata hein lugar que tem bicho é assim né cara o mal se ele vai entrando e o pau vai torando e vamos ver o que vai dar aí hoje seguiu seguiu o parceiro aqui o lugar aqui é difícil pra carai você bestar menino não saber você perde e vai voltar 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 e vai ser de hoje aí e aí Eu não tenho nada, né? Eu não senti, ó. Ô, Robinho, esse cachorro seu está precisando de um parceiro, viu, velho? Ah, fica sozinho, sabe nem? Sozinho, velho. Cachorrinho. Você sabe o que é cachorro e tatu, moço? Tá vendo? Tá vendo aqui? Bateu aqui, Zéio. Bateu aqui, Zéio. Inventar uma parra disso aqui, a rotina dessa ferrada aqui. Hum? É a rotina dela essa ferrada aqui. Pois é. Ó. Bora lá. É porque eu estou muito acostumado com minha cachorra, pô. Minha cachorra, ela late muito, ela... Então... O cachinho de mata, ele mudou o... O jeito dele, né? O jeito dele, né? Pois é. A minha cachorra, ela late muito. Qualquer lugar, ela late muito. Minha cachorra. Pois é. Opa! Eu pisei esse meu pé de cachorra. Não. É meu puxão, velho. Hum? É meu puxão, velho. 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 Essa botinha minha aqui é curta. Tá, tá? É só parar o espermino. O moço tivesse uns três cachorros junto com ele, fica sozinho, sozinho, sozinho é foda. O problema é que você foca o cachorro tudo. É rapaziada, mal, mal, nós entramos no mato aqui, os cachorros deu no bicho, nós estamos confiando que é uma paca, caiu dentro da água, saiu de novo e aqui a mata está meio brejada, cheio de água, vamos ver o que vai dar aí, escuta só os latidos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, botão não vai plantar uma coça. Eu sei que já piu a tua que ele parou de latir. Ah é, já piu deis vai se filmar. Não, é porquê ele parou de latir no buraco, vou sacar tatu. ... ... ... ... ... ... é galera vamos dar uma encostada lá para ver se esse cachorro cuou pausar o vídeo aqui a gente vai marcar até chegar lá perto a gente vai lá ver se está cuado ou não oi 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 Vamos abaixar aí Kiko Oi? E aí galera E aí galera Aquário de um tronco Tem que ver o que é São uma paca, são um tatu O bicho que foi entrou aí galera E aí os cachorros O cachorrinho preto aí Ajudou a apertar Tatu preto Como é que você sabe Tira essa bolsa aqui pra mim Ver isso aqui Japi morre A gente tira ele do buraco Cadê Japi Cadê Japi Cadê Japi Cadê Japi Cadê Japi Cadê Aê galera Primeiro de hoje Pertinho de casa Mal, mal saímos de casa Já chamei isso aqui Vou pausar o vídeo aqui pra gente Tirar esse bicho aqui, valeu Aí ó Ó o homem, ó Como é que o homem caça É aqui Caçando tatu Desse jeito aí ó Ó O pernilão Que tá daquele jeito Eita Uma caramba De uva negra Você deixou o tatu ir embora? Deixou ir embora nada O bicho entrou no oco de um pau Que quem arranca Pagulho doido hein Eu vou no colar Se esse próximo é metido